A caravana Siga Bem é algo fantástico, é uma parceria da Petrobras com a Volvo. Durante oito meses eles percorrem as estradas federais, levando conscientização, teatro, palestras e mobilizando todos os nossos caminhoneiros, nossos irmãos caminhoneiros para que eles nos ajudem. Eles se transformem nos verdadeiros anjos da guarda, nas estradas do nosso país para que não tenha violência, para que não tenha exploração, abuso sexual das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Este ano inclusive tem uma novidade, eles duplicaram, ao invés de ser uma única caravana, são duas, eles vão percorrer e poder trabalhar em muito mais locais. A gente sabe que os postos de gasolina, onde os caminhoneiros, por obrigação do ofício, acabam pernoitando, são focos muito sérios de exploração e de violência. Por isso, todo esse trabalho maravilhoso que a Petrobras faz junto com a Volvo há oito anos, inclusive no final do ano eles premiam, eles vão acompanhando o trabalho dos caminhoneiros e aí no final premiam, o melhor caminhoneiro na luta contra a violência da criança e adolescente ganha um caminhão. Então é muito bom e é muito importante. Ministro, para além da conscientização, há um trabalho na fiscalização? A quantidade de fiscais, enfim, isso vai estar mais rígido? A fiscalização nesses postos, por exemplo? Com certeza, nós temos os postos mapeados, os locais de maior ocorrência e é muito importante porque a Polícia Federal hoje desencadeou, né? Mais uma das operações, já desde o ano passado foram três, esta é a quarta e exatamente para ir aos locais, prender, dar flagrante, abrir inquérito e fazer uma repressão eficiente, né? Porque você precisa ter lei, você precisa ter ação do governo e você precisa ter repressão. Só assim que a gente pode trabalhar. Olha, aí a população é fundamental. Diz que sem, faz a denúncia. Põe no smartphone e o aplicativo Proteja Brasil para saber a quem recorrer na hora que vê uma violência. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti